Que agora eu quero falar com você mãe, com você pai. Teu filho vai pra escola? Tá arrumando material dele agora pra sair de casa? Imagina você chegar na escola e encontrar lá tudo que é virado. Descobrir que não vai ter aula porque a escola foi toda saqueada. Você vai ver que criminosos roubaram, gente, vários equipamentos da escola. E até comida! Até a merenda da criançada. Isso aconteceu aqui no ABC, que pertinho da capital. Da última vez, teve até um casal que foi preso. Nenhum muro alto de concreto e a grade em torno de toda a escola são capazes de barrar a entrada de vândalos e ladrões. Este casal conseguiu invadir o prédio e furtar objetos esportivos e aparelhos eletrônicos. Levaram monitores, DVD player, projetor de imagens. Parte do material foi recuperada pela polícia. A outra foi vendida para alimentar um vício. Renan da Silva Tavares, de 20 anos, e a namorada dele, Alessandra Maria Clementina, de 28, são usuários de droga. Este foi o último furto na escola estadual de Santo André, na região do ABC Paulista. Mas já houve várias outras ações de criminosos. Na madrugada de terça-feira, vândalos fizeram um buraco na parede, entraram na escola e atearam fogo na sala dos professores. Vários papéis foram queimados, mas a diretoria regional de ensino de Santo André disse que os prejuízos foram só financeiros. Não teve nenhuma perda documental. O que nós tivemos foram alguns papéis mesmo pedagógicos, mas isso não vai estar prejudicando em nada o andamento pedagógico da escola. Por causa do princípio de incêndio, as aulas de 500 alunos foram suspensas por um dia. As imagens do circuito de segurança da escola já foram pedidas pela polícia e vão ajudar a identificar outras pessoas que podem estar envolvidas no furto e no vandalismo. A punição dos culpados é a esperança da direção da escola para dar um fim na violência, que não é de hoje. No ano passado, ladrões furtaram computadores e até a cozinha da escola foi saqueada. Os criminosos invadiram o prédio pelos vitrais, que foram reforçados com grades. A escola está em reforma. Estão sendo feitas mudanças para dar mais segurança ao prédio. A diretoria de ensino também pediu reforço na ronda escolar. A polícia se comprometeu a estar atendendo a região mais intensamente, até mesmo no período noturno.